Quanto custa viver em Lisboa? Além de viver numa cidade cosmopolita, bela, cultural e agitada, morar em Lisboa também é sinônimo de alto custo de vida, especialmente se comparado com as outras regiões do país. Nesse vídeo, vou mostrar algumas informações importantes que você precisa saber para viver em Lisboa. A primeira coisa que você deve saber é que a cidade tem muitas casas à venda, mas poucos lugares para alugar, pelo menos a médio e longo prazo. O problema é que os portugueses tendem a comprar imóveis e não alugá-las, pelo que a disponibilidade de arrendamento, proporcionalmente à venda, é baixa. Somando a isso está a pressão do turismo. O valor do aluguel é um dos itens mais caros para quem pretende morar na cidade. A média do valor do aluguel de Lisboa é de 864 euros, um apartamento de um dormitório, um T1, no centro, 662 euros, um T1 afastado do centro, ou para as famílias maiores, um T3, 1569 euros na região do centro, e 1.082 euros fora da região do centro. Comprar apartamento. O preço por metro quadrado para comprar o apartamento no centro da cidade é em torno de 4.646 euros. A média fica entre 3.300 e 6.500 euros. Então, um apartamento de 70 metros quadrados custaria, em média, 325 mil euros, em torno de 2 milhões de reais. O preço por metro quadrado para comprar fora do centro é de 2.720 euros. A média fica entre 1.700 a 4.000 euros. Então, um apartamento fora do centro custaria 190 mil euros, cerca de 1,2 milhões de reais. Mas, a partir de 120 mil euros, começa a se encontrar apartamentos de 70 metros quadrados fora do centro da cidade. Em relação às contas mensais, temos água, eletricidade, aquecimento, gás. Isso tudo fica em torno de 120 euros por mês. Já a internet, ela pode variar conforme o plano que você optar. Mas, na média, um plano mais básico, ele custa em torno de 35 euros. O transporte público. Morar em Lisboa significa ter acesso a uma ótima rede de transporte público, que atende toda a cidade e região. Existem duas modalidades de passos mensais, o que abrange a região metropolitana e o que engloba apenas o município de Lisboa. O navegante municipal mensal custa 40 euros. Já o bilhete único custa 1,75 euros. Supermercado. Os preços são consideravelmente mais baixos que outras grandes cidades europeias. Porém, dentro do país, não há uma grande variação nos preços de supermercado. Para ilustrar os gastos médios, separei alguns itens que fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas. Destaque especial para o preço da carne vermelha. Restaurante. Nas zonas mais turísticas da cidade, são mais caros que nas regiões mais residenciais. A seguir, vou listar alguns preços médios para comer fora, na cidade. Lazer. Entre os custos de lazer para quem mora em Lisboa, destacamos as academias e o cinema. Saúde. A saúde pública em Portugal é de muito boa qualidade. A maioria da população utiliza os serviços públicos. Entretanto, há ainda quem opte pelo seguro-saúde ou plano de saúde. Os valores variam conforme a seguradora escolhida e a idade do segurado. Mas então, quanto é preciso para viver em Lisboa para um casal? Para ajudar você nessas contas, fizemos uma simulação dos gastos médios para um casal morar na cidade. Colocamos como aluguel um T1 no centro da cidade, 828 euros. Alimentação, casal sem filho, 350 euros. As contas da casa, 142. Transporte, 80 euros. E considerando o casal que prioriza o lazer, 300 euros. Isso dá um total de 1.700 euros. Na cotação de hoje, mais ou menos 10.500 reais. Atenção, ressalto que apontamos aqui os custos médios básicos. Não estão incluídos gastos como farmácia, roupas, viagens, cursos, educação. Então, o valor total a ser considerado é maior do que esse. Muita informação importante, né? Acho que esse vídeo já está valendo um like, um joinha. Eu consultei o site Numbeu e vou lhe apresentar os principais resultados. Veja esse resumo. Os custos mensais estimados por uma família de 4 pessoas são de 12.666 reais. Em torno de 2.050 euros, sem o aluguel. Os custos mensais estimados por uma única pessoa são de 3.643 reais. Mais ou menos 589 euros, sem o aluguel também. Lisboa é 43% mais cara que São Paulo, sem o aluguel. O aluguel é em média 121% superior ao de São Paulo. Então veja o quanto morar em Lisboa tem um custo alto. Se você se interessa como é viver na Europa, faça inscrição aqui no nosso canal. Eu vou fazer muitos vídeos a respeito de muitos países e cidades da Europa. Eu vou deixar linkado aqui agora também duas outras cidades interessantes que talvez você goste de conhecer a respeito dos conhecimentos necessários para se viver. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço.